Depois que eu postei aquele vídeo falando do porquê que eu acho que a cura da força não deveria existir, eu comecei a pensar em algumas soluções para esse problema narrativo. Eu comecei a pensar e se o poder da cura realmente existisse em Star Wars, mas a sua história não fosse literalmente sobre o poder em si. E se esse poder tivesse um significado muito maior por trás? E se ele não fosse apenas a solução de um pequeno problema na vida do protagonista, mas sim o responsável por fazer ele entender quem ele realmente é? Bom, pelo menos foi isso que eu tentei criar aqui. A nossa esquizofrenia começa no episódio 3, Star Wars A Vingança do Sith, por motivos óbvios. Eu vou manter boa parte do filme exatamente como ele é, porque toda essa introdução não faz a mínima diferença, e a parte que realmente nos interessa é da prisão do Palpatine pra frente. Bem aqui. Pronto, aqui tá perfeito. Bom, diferente do filme original, onde o Anakin Ataku começou indo de surpresa e acaba fodeando a galáxia inteira, na nossa linha do tempo ele permanece em conflito interno por um pouco mais de tempo. Ele sabia que no fundo o Windu tava certo, Palpatine era o Lord Sith culpado por toda a destruição da galáxia, e que precisava ser detido. Mas a visão da morte da Padme era constante em sua mente, o que lhe fazia hesitar em tomar algum tipo de decisão. Ele tinha muitas dúvidas e incertezas, ele precisava salvar a vida de Padme. Afinal de contas, ele tinha prometido. E Palpatine era o único que poderia lhe ajudar. Assim ele pensava em quanto o tempo estava acabando. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. E no momento em que Mace Windu fala... Ele é perigoso demais pra continuar vivo. Anakin sente um suave toque em seu ombro e liga o seu sabre de luz azul, contrastando com todas as cores naquela sala e chamando toda a atenção para si. Palpatine olhou para Anakin com um sorriso, esperando ansiosamente o momento em que ele atacaria e trairia a Ordem Jedi. Enquanto Mace Windu encarava o jovem Skywalker com um olhar desconfiado. Toda a atenção no ambiente crescia cada vez mais, e o futuro parecia certo de que acabaria em uma luta entre os dois. Até que Mace Windu percebe algo de diferente no olhar de Skywalker. Todo aquele medo, toda aquela confusão, todo aquele conflito que no passado Mace tinha conseguido sentir, havia sumido. Pela primeira vez em muito tempo, Windu percebeu que Anakin estava em paz consigo mesmo. Era mais ou menos como se ele pudesse enxergar a sua alma. Toda a sua presença havia mudado. Lembrando até um pouco a presença de Qui-Gon quando ele se colocava contra as decisões do Conselho Jedi. Windu abaixa o seu sabre de luz. E aos poucos, Palpatine foi percebendo que as coisas realmente não sairiam como ele havia planejado. O seu sorriso maligno foi se esvaindo. Ele rangeu os dentes e disparou uma rajada de raios da força na direção dos dois Jedi que foram pegos de surpresa. Ah, espera, um momento. Hum, tá bom então. Rapidamente Anakin se colocou na frente de Windu, absorvendo os raios de Palpatine com seu sabre de luz, e em seguida redirecionando eles contra o Lord Sith, que caiu no chão após ter sido acertado em cheio. O golpe recucheteado foi forte o bastante para deixar Palpatine consciente, mas não o suficiente para matá-lo. E enfim, Palpatine foi finalmente preso, colocado em um daqueles cofres mandalorianos, exatamente como seu antigo aprendiz Darth Maul. Após isso, Anakin retornou para Padme, que o recebeu com um forte e acolhedor abraço. Pouco tempo depois desses eventos, Padme dá à luz a Luke e Leia, e não demora muito para o Conselho Jedi descobrir que Anakin era o pai, o que consequentemente resulta na decisão do Conselho Jedi em expulsar Anakin da Ordem. O que ele até que aceita muito bem, afinal, eu não consigo ver o Anakin deixando seus filhos sendo criados sem um pai. Então, na nossa linha do tempo, o Anakin realmente deixou a Ordem Jedi, e não se arrepende por ter feito isso. Bom, antes dele ser completamente desligado da Ordem, Yoda se encontra com um jovem Skywalker no pátio exterior do Tempo Jedi, onde os dois têm uma breve conversa enquanto observam o pôr do sol de Coruscant. Yoda fala que a atitude de Anakin em enfrentar Palpatine foi bastante corajosa e heróica, e que esse feito iria se espalhar por toda a galáxia, e em breve ele seria mais conhecido do que já é. Mas que mesmo assim, ele não poderia ajudar a mantê-lo na Ordem, pois o laço familiar de Anakin o deixava vulnerável aos seus sentimentos, e isso vai completamente contra as antigas tradições Jedi. Yoda então pergunta para Anakin se ele continua tendo as premonições, o que ele confirma dizendo que, mesmo depois da prisão de Palpatine, os sonhos continuaram, apesar de mudarem com frequência. O resultado era sempre o mesmo, a morte de Padme. O velho mestre então questiona Skywalker com seu icônico jeito misterioso, se ele tem certeza de que é Padme quem precisa de uma cura. O jovem Skywalker, bastante confuso, pergunta para Yoda o que ele quis dizer com aquilo. Yoda responde dizendo que não sabe ao certo, e que Anakin precisaria descobrir isso sozinho, mesmo que as gerações passem e as tradições mudem, enquanto devolve para Anakin o seu sabre de luz. Dando a entender que, quem sabe no futuro, se Anakin descobrisse a solução para o seu problema e superasse as suas emoções, ele poderia retornar para a Ordem Jedi. Por fim, Yoda fala para Anakin confiar apenas na força durante a sua viagem. Mesmo sem entender direito, Anakin reverencia o velho mestre se despedindo, e em seguida caminha em direção a sua nave para deixar o planeta e voltar para Nabu. A bordo de sua nave, Anakin percebe que Nabu não era mais o seu destino. Seus coordenadas haviam sido mudadas para um lugar misterioso que ele nunca havia visto antes. Curioso sobre o que estava acontecendo, ele resolve seguir viagem com esse novo destino, e é levado para o coração da galáxia, onde encontra uma pequena e brilhante nebulosa dourada. Quando ele e R2 se aproximam da nebulosa, a nave entra em estado de pane, sendo atraída cada vez mais para o centro dessa nebulosa. Por sorte, ele se lembra do conselho de mestre Yoda, e permite que a própria força em si conduzisse o seu caça estelar, o que o leva a um estranho planeta gerando uma grande quantidade de energia. Ao pousar no planeta, Anakin ouve uma estranha voz, que logo se revelou sendo de Serenity, uma das cinco sacerdotisas que o acolhe, explicando que a chegada de Anakin já era esperada, e que tudo já havia sido preparado para o seu teste. Ela então pede para que ele o acompanhe, o que Anakin faz, mesmo estando cheio de dúvidas e perguntas. Serenity levou Skywalker para uma entrada de um tipo de caverna, e lá eles encontraram um grande salão escuro, que se iluminou revelando diversos símbolos alaranjados nas paredes. A energia naquele lugar era bastante forte, e Anakin conseguia sentir isso. A força fluía livremente por todo ao seu redor. Serenity então fala que o grande dom não seria compartilhado com ele, pois aquela era a tarefa de outra pessoa, mas ele iria conseguir aquilo que buscava se conseguisse enfrentar o seu maior inimigo, e derrotá-lo sem se corromper, pois a mais profunda escuridão ainda poderia ameaçar a galáxia. E caso esse dia chegasse, Anakin precisaria estar pronto. Eu estou pronto, disse Skywalker enquanto o salão brilhava e tremia como se fosse desabar sobre sua cabeça. A luz alaranjada dos símbolos das paredes lentamente se tornou branca, e brilhou tão forte que engoliu completamente o salão inteiro, cegando o Jedi no processo. Após o brilho se dissipar e Anakin recuperar a sua visão, ele percebe que não está mais na caverna, e que foi levado ao planeta de Mustafar. Ele olha ao redor vendo os grandes vulcões cuspirem lava agressivamente. Ele sente o calor desnorteante do planeta, e as pequenas partículas de lava queimarem levemente o seu manto. Até que algo chama sua atenção. Próximo dele, havia um rio de lava, onde uma mão emergiu vindo à superfície. Anakin rapidamente se colocou em posição de batalha, enquanto observava uma estranha criatura sair de dentro da lava. A criatura usava mantos escuros, tinha uma respiração ofegante, e era levemente embaçada como uma sombra. Às vezes parecendo até uma grande concentração de fumaça. Após sair do rio de lava, a criatura pulou em direção a Skywalker, o atacando com seu sabre de luz vermelho, assim como o do Conde do Khan e Palpatine. Anakin rapidamente entendeu que a criatura se tratava de Yussef, e que por causa disso, por ser tão perigoso, ele precisava ser parado. Usando toda a sua força, Anakin empurrou a criatura para trás, tomando uma certa distância. A criatura ficou imóvel encarando Anakin. Ele parecia não ter medo ou qualquer tipo de emoção, mas sua presença era assustadora. Segurando seu sabre de luz com as duas mãos, Anakin pulou em direção à criatura, o acertando com um golpe de cima para baixo. E ambos começaram uma baita lutaria e brigação de igual para igual, assim como a luta de Anakin e Obi-Wan no episódio 3, com direitos assaltos e aqueles giros bonitos que nós tanto amamos. Porém, quanto mais a luta avançava, mais Anakin ficava em desvantagem, ficando mais fraco, mais cansado, pois mesmo tentando de tudo, todos os seus melhores golpes, nada parecia ter efeito. Muito pelo contrário, a cada golpe que Anakin acertava em Vader, cada vez que o sabre de luz de ambos se chocavam, Anakin conseguia sentir que Vader estava ficando mais forte, e que era apenas uma questão de tempo até ele ficar forte o suficiente para matá-lo. De repente, Vader utiliza a força para jogar uma parte do rio de lava na direção de Skywalker, e contra-ataca também utilizando a força e dissipando toda a lava para os lados. Novamente, o jovem Jedi se vê sem saída, até que as palavras ditas por Yoda, confie apenas na força, são levadas até a sua mente. Porém, dessa vez, as palavras ecoavam na cabeça de Anakin de uma forma diferente, como se estivessem sendo ditas por outra pessoa. Mas ainda assim, tudo era muito familiar. Ele sentiu a mesma sensação acolhedora de quando enfrentou o Palpatine, exatamente como o toque suave em seu ombro. O jovem Skywalker então fechou seus olhos, desligou seu sabre de luz, e esperou pelo golpe decisivo de Vader, que o atacou sem hesitar com um golpe vertical de cima para baixo, que partiria Anakin no meio. Assim que Vader aproximou seu sabre de luz dos fios de cabelo de Anakin, ele congelou, ficando completamente imóvel. Skywalker aproveita esse momento e estende a sua mão, tocando no peito de Vader, exatamente onde fica a parte principal do seu respirador. E então, sente toda a escuridão, todo o medo, toda a raiva, e angústia que ele havia carregado durante toda a sua vida, e que a guerra havia fortalecido com o passar dos anos. E nesse momento, ele toma a decisão mais difícil de toda a sua vida. Anakin Skywalker finalmente se perdoa. Ele se perdoa pela morte de Qui-Gon, por ter falhado com a sua mãe, por ter várias vezes decepcionado seu mestre, e todas as pessoas com quem ele tanto se importava. E assim como o mestre Yoda fez no passado, Anakin não nega mais a sua escuridão. Ele aceita a sua existência, mas não o seu controle. Ele concentra toda a luz que havia dentro de si, e cura suas feridas causadas pela escuridão de sua vida. Lentamente, a sombra projetada na forma de Vader vai se desfazendo, sendo completamente iluminada por uma luz dourada, que se transforma em um tipo de orbe e entra de volta na mão de Skywalker. A partir desse momento, tudo ao redor dele começa a desaparecer também, e ele é engolido novamente pelaquela luz branca, voltando assim para a caverna que Serenity estava. Serenity fica impressionada por ele ter conseguido sobreviver aos seus próprios demônios, e explica para Anakin que a partir daquele momento, ele já possuía tudo o que precisava. Bastava apenas ele desenvolver o seu dom. Após isso, Skywalker volta para casa, ainda um pouco incerto sobre tudo o que vivenciou naquele planeta, se tudo havia sido real ou se ele apenas alucinou durante a viagem. mesmo sentindo que havia algo de diferente dentro dele. Mas mesmo assim, com toda essa leve incerteza, ele seguiu em frente com a sua vida ao lado de Padme e seus dois filhos. Com o passar do tempo, Anakin percebe que seus pesadelos haviam sumido, e com o passar dos anos, ele finalmente entende o que significa ser o escolhido, e que o seu dever não era só com as pessoas próximas a ele, mas sim com todas as pessoas na galáxia, e que existem muitos como Padme, que precisam de uma cura, de um auxílio, e de uma luz. Sendo assim, compreendendo melhor o seu lugar em tudo isso, ele finalmente retorna para o templo Jedi de Khorusant, e é recebido pelo próprio mestre Yoda, que enfatiza o fato de Skywalker ter demorado tanto para retornar. Anakin até que tenta se explicar, inclusive contar o que vivenciou no estranho planeta, e sobre a nova habilidade que aprendeu e desenvolveu com o passar dos anos, mas Yoda rapidamente o interrompe, dizendo que ele precisava se apressar, pois não era correto que dois mestres se atrasassem tanto. Anakin solta um sorriso descontraído ao perceber que Yoda não havia mudado tanto com o passar de todos esses anos, apesar de ter muito mais cabelos brancos. Ele então caminha junto de Yoda para o salão de treinamento dos Yonglings, decidido a passar tudo o que aprendeu adiante para as futuras gerações de Jedi. E aí 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 Bom, como eu falei no início do vídeo, eu tentei. Essa foi a primeira vez que eu fiz algo nesse estilo meio What if? Então ignorem os possíveis furos de roteiro e outros problemas narrativos que eu cometi por ser um baita de um WEDDWELL E respeite meus passos tu hablo lá das ideias. Bom, espero que vocês tenham gostado e se for o caso eu posso até trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Tudo vai depender mais da opinião de vocês sobre tudo isso. Então, seja livre deixa um comentário aí embaixo não se esqueçam também de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês. tchau 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 tchau